Abra arte, a luz brilha, se expande, artistas do mundo inteiro concentram energias, vibram as almas dos dois planos da vida, abre seu portal, borboletas no ar saem do centro de luz para no mundo se espalhar, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, espalha tua arte, leva a toda parte os ensinos de Jesus, voa borboleta, voa, canta, versa, encanto, baila no ar, nas tuas infinitas cores, percorre os lares, percorre os guetos, transpõe os mares, escale montanhas, aonde quer que for, não se esqueça, sua missão é disseminar o amor.